Além do cultivo de forrageiras, a produção de milho no estado é destinada para a alimentação dos bovinos. E quando se trata da nutrição por ração, o preço pago pelos agricultores atualmente não é compensatório. A redução da oferta de grãos por problemas de produção no ano passado tem feito os pecuaristas sofrerem com o aumento do preço da ração. A principal inflação se dá em função do milho, que representa cerca de 60 a 70% das rações. E essa falta de matéria-prima é consequência dos problemas de intempéria climática que a gente viveu no ano passado. Principalmente nas culturas de verão, na soja e no milho, que nós tivemos quebra. Então o milho está sendo buscado hoje de estados do centro do país. E aí nós temos um problema sério que é o encarecimento dessa matéria-prima em função do freto. Os produtores da região sofrem agora com o aumento do custo da alimentação para bovinos e buscam alternativas para não precisarem cortar a dosagem de alimento. A solução nesse momento, como nós não temos nada para substituir esses produtos, o milho, a soja, o trigo, seria o agricultor fazer uma adaptação tecnológica no processo de alimentação dos animais substituindo a ração por matéria-prima específica. Segundo o engenheiro agrônomo João, a inflação que vem ocorrendo desde outubro do ano passado tem diminuído o aumento da rentabilidade na produção leiteira da região. É, muitas vezes reduz a produtividade em volume dos animais, visto que em nossa região a bacia leiteira é muito estruturada, nós temos rebanhos de alto padrão genético e que respondem intensamente à alimentação com ração. Então quando você reduz isso, o volume de produção cai junto. De acordo com o clima atual e com o desenvolvimento das lavouras de grãos, se projeta uma boa safra que deverá normalizar no ano que vem o preço das ações. Mas a expectativa é que se reduza um pouco o preço, que vamos ter uma oferta muito boa de soja e de milho nas fábricas de ração da nossa região. O desenvolvimento de sistemas forrageiros para o ano todo em pastagens com bom valor nutritivo visa produzir leite com baixo custo e competitivo internacionalmente. Frio, pipoca e filme. O último final de semana de chuva foi uma boa pedida aos amantes do cinema. Mas e aí, melhor baixar na internet ou locar? Mazzaropi foi o responsável pela criação e difusão do cinema como movimento popular. Já a TV, grande motivo da falência do cinema, surgiu após experiências de Philo Taylor Fonsworth e, a partir daí, reinaram as locadoras. Porém, estes sistemas mostraram-se frágeis após a facilidade de obtenção de filmes através da internet pelos programas de download. Ingrid é proprietária de uma locadora e fala sobre a procura de filmes após a possibilidade de baixá-los. Caiu um pouco, sim, que é normal, porque é uma época de transição. Mas, assim, nós temos, graças a Deus, pessoas que gostam muito de assistir filmes, ter o contato com o filme ao vivo, na locadora, trocar ideias e continuam nos procurando. E essa paixão é o que faz algumas pessoas ainda buscarem as locadoras para retirar seus filmes. E quando a fascinação é grande, é necessário ir até a locadora todos os dias, que é o caso de Bruna. Bom, eu sou uma apaixonada por filmes. Eu, todos os dias, venho na locadora. E sei que tem a internet, né, que a gente pode baixar os filmes, mas mesmo assim, eu prefiro vir na locadora e locar na locadora. Para os que buscam qualidade com a locação de filmes, outra possibilidade já é oferecida pelo mercado da produção audiovisual. Tudo começou com a fita cassete, passou para o DVD e evolui hoje para o Blu-ray. Um novo formato que pesa um pouquinho mais no bolso dos consumidores, mas que garante uma melhor qualidade de som e imagem. A transição do DVD para o Blu-ray está ocorrendo de forma lenta. O DVD não vai extinguir nunca. O DVD, nunca não digo nunca, mas ele vai ter uma vida útil ainda muito longa para nós. A mudança foi, assim, muito visível a partir do VHS para o DVD. Do DVD normal agora para o Blu-ray, existe ainda uma mudança, mas não é mais tão visível como era antes. Enquanto vivemos uma era digital da ascensão dos sites de download, muitos ainda preferem ir até as locadoras e pagarem pelos filmes para dispor de melhor qualidade. Então, quem é apaixonado por cinema, com certeza gosta de vir à locadora, ver o que tem disponível, trocar ideias, conversar com a gente para pedir indicações. Então, tudo isso é um diferencial. Vale lembrar que o download de filmes é proibido por lei, tendo ocorrido, inclusive, o fechamento de sites desta finalidade. Mas, mesmo assim, muitas pessoas ainda adotam a prática. Seja baixando pela internet ou retirando nas locadoras, o importante é que não se perca o hábito do cinema, mesmo não tendo um no município. Cerca de 35 mil candidatos já se inscreveram para o concurso do Magistério Gaúcho. A meta é selecionar professores de nível médio e superior para suprir cerca de 10 mil vagas em todo o Estado. O objetivo do concurso é fechar o quadro de professores do Estado, que ficou incompleto na última seleção. Os valores das inscrições variam de R$ 56 a R$ 129 e podem ser feitos no site da Fundação. A validade do concurso público é de dois anos, prorrogável pelo mesmo período. Por meio de nota, a 36ª Coordenadoria Regional de Educação informou que em torno de 140 profissionais devem ser selecionados para atuar em todos os níveis de ensino dentro de uma das 61 escolas da região. A Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos, a FDRH, reintera por meio de nota que o prazo para inscrição termina na quarta-feira. O pagamento é aceito até quinta. A presidente Dilma anunciou a desoneração dos produtos da cesta básica. O consumidor já pode perceber essa diferença no valor em alguns produtos no supermercado. No ano passado, o governo deixou de arrecadar R$ 46 bilhões com as desonerações tributárias e acrescentou que para este ano a previsão é de que elas somem R$ 53 bilhões. O repasse imediato da redução de tributos sobre a cesta básica vai variar de 3% a 6%. Ao zerar a incidência desses 16 itens que compõem a cesta básica, o governo abrirá mão de R$ 7,4 milhões em arrecadação por ano. O governo está interessado em que a desoneração seja repassada à população o mais rápido possível. A redução de tributos, no entanto, levará até duas semanas para ser integralmente repassada ao consumidor. Os cálculos demonstram que o impacto sobre a inflação dessa medida seja algo de em torno de 0,6 pontos percentuais, então uma redução do IPCA de 6 pontos e, em tese, esses produtos deverão ficar mais baratos nos supermercados na ordem de 6%. Quando que nós vamos passar a sentir isso? Isso vai depender em algum momento da decisão das empresas no sentido de repassar aos preços essa redução dos impostos, mas o que se imagina, por exemplo, as carnes e os seus derivados, principalmente as carnes, pelo fato de nós não termos grandes estoques, eles já devem, nessa semana, ter uma redução dos preços e, na medida em que as empresas ou supermercados forem recolocando os seus estoques, foram repondo os seus estoques, então, na aquisição desses produtos, eles vão ter, então, a redução dos custos de aquisição. Então, nós, provavelmente, nesses próximos 15 dias, até o final de março, nós já devemos ter um efeito final dessa medida. Mas é importante chamar a atenção de que nada garante que o preço efetivamente vai reduzir. Então, isso vai depender, em boa parte, dos empresários em decidirem colocar nos preços ou não essa redução. Então, nós vamos ter, ao longo desses próximos dias, um movimento de redução dos preços. Então, se estima que esses 16 produtos, eles tenham, em média, uma redução de alguma coisa em torno de 6 pontos percentuais, o que é significativo. O governo anunciou, na semana passada, que vai zerar a incidência de PIS, FASEP, COFINS e de IPI de 16 itens que compõem a cesta básica. Carnes, arroz, feijão, ovos, leite e produtos de limpeza e higiene pessoal. O governo federal pressiona o governo dos estados a retirar também o ICMS, que pesa muito sobre o valor dos produtos. No próximo bloco, o internacional leva o título de juí na final da Taça Piratini. Mas os campeões do domingo são os torcedores do São Luís. Já voltamos.